Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Mariadna do Mariadna Ateliê e tenho um canal no YouTube. Tenho um ateliê aqui em São Paulo que eu tenho aulas presenciais. E tem muita gente que não mora em São Paulo e tem me pedido aulas online. Pois é, né? Agora todo mundo vai poder fazer as aulas através do Facebook. E como isso vai funcionar? Você precisa ter uma conta no Facebook, curtir a nossa página para ficar sabendo sobre as novidades e as aulas disponíveis. E para ter acesso às aulas, você precisa efetuar o pagamento. Após a confirmação do pagamento, a gente te adiciona no grupo. Para cada aula terá um grupo fechado. Nesse grupo tem o vídeo com a aula, lista de materiais, os moldes, que eu também vou colocar as medidas. Se você tiver dúvidas sobre os moldes, você confere pelas medidas. E também você pode tirar as suas dúvidas e interagir com os seus colegas do grupo. E qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato conosco pelo Facebook, pelo WhatsApp, que é o 96728865. Ou telefone fixo aqui do ateliê, que é o 1150420145. Ou mandar um e-mail ama.aulasevendas.gmail.com Assim que puder, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Meninas, na aula, que está disponível no Facebook, eu vou ensinar essa bolsa Clarice. Você vai aprender a fazer este bolso. Fechamento a zíper. Ela é fechada também. A zíper. Tem bolso interno. E você vai aprender a estruturar as suas peças também. Então, fazendo essa aula, você vai aprender várias técnicas. Essa aula é bem detalhada. Quer aprender a fazer bolsas? Quer aumentar a sua renda? Vem fazer parte do nosso grupo. Um beijo. Estou te esperando. Eu vou fazer parte do nosso grupo. Legenda por Sônia Ruberti